Boa noite a todos e todas. Vocês estão já me ouvindo? Boa noite a todos e todas. Vocês estão já me ouvindo? Então, bem quem não me conhece, meu nome é Antônio Godói, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFE. A gente vai estar hoje aqui fazendo uma live do Arquíf em casa e a gente vai ter uma presença aqui da professora Tainá de Paula, que eu já vou falar do tema para a gente poder continuar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a organização do evento, que é uma parceria da coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFE do Centro Acadêmico Regina Aquino, que propiciaram esse momento, essa situação aqui, convidando a nossa palestrante, fazendo esse processo. Também avisar vocês que para obter o certificado depois, vocês têm que se inscrever e logar lá e se inscrever no evento para depois receber o certificado em eventos.centro.if.edu.br. É importante não esquecer isso, porque certificado depois, principalmente para os alunos aí, é muito importante, né? Para eu conseguir as horinhas de vocês lá, complementares. Também, durante a live, é importante que você... Quando você quiser colocar uma pergunta, o Zander não está aparecendo aqui, mas ele está lá nos bastidores, ele que está botando essas letrinhas bonitinhas aqui para a gente aqui. Então, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês escrevem em Capes Lock, a palavra pergunta, dois pontos, e faz a pergunta lá nos comentários. E aí, isso vai permitir que vocês... Que essas perguntas sejam captadas para colocar ali, ok? E aí, o que acontece? Já anunciando que na semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter uma outra live com a Milena Miranda e com a Liz Medeiros, mediada pela Paola, que é a live entre currículo e portfólio, processo de estágio. Então, vai ser muito interessante, principalmente para a galera aí que já está chegando, né? No finalzinho do curso aí, participar. Depois, na quinta-feira, a Leandra, Stephanie, com a mediação do professor Zander, vai fazer uma live também super interessante, Corpos Femininos no Espaço Urbano. Eu acho, inclusive, que quem assistir a live de hoje, eu acho que vale a pena uma conexão aí, e eu acho que as duas juntas vão dar um plus de reflexão aí para todos nós, ok? E aí, dado todos os avisos, nós vamos ter aqui a presença, que muito nos honra, novamente agradecendo o CA por ter conseguido esse contato para a gente, da Tainá de Paula, que é arquiteto urbanista, ativista das lutas urbanas, mobilizadora popular, presidente de Relações Institucionais do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro, e coordenadora do BR Cidades Núcleo RJ. Eu agradeço bastante a sua presença aqui. Ela vai falar sobre arquitetura e urbanismo nas periferias e coronavírus. Se esteja à vontade, a casa é sua. Os alunos aí estão todos ansiosos, se você ouvir os comentários aí, todo mundo muito ansioso para ouvir você. Fique à vontade. Bem-vindo. Muito bom, Antônio. Obrigada, Zamba, que está aí no backstage, dando suporte para a gente. Olá a todos os alunos, pessoal que está acompanhando as redes do IFE. Uma honra estar aqui. Um abraço especial para a Fernanda, que foi aluna do IFE que fez essa ponte potente. Queria agradecer mais uma vez a toda a comunidade acadêmica. A gente combinou entre 15 minutos e 20 minutos para a gente tomar um pouco o pé do cenário atual, principalmente no cenário de pandemia. Eu tenho discutido muito sobre isso no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, sobretudo, mas, sem dúvida alguma, a participação no BR Cidades me dá uma dimensão nacional do que vem acontecendo nesse contexto da pandemia. E acho que a gente tem que refletir esse contexto a partir de dois movimentos importantes e dois recortes de análise, na verdade, que são fundamentais. O que a gente tem de acumulado até agora no que se refere ao contexto brasileiro urbano? Quais foram os processos? O que de agenda urbana nós não deixamos de cumprir que causou esse acumulado? E o que a gente vai ter de agenda futura? O que a gente tem como perspectiva de futuro em curto, médio e longo prazo? Todo mundo sabe que a gente, na pré-pandemia, a gente vivia um colapso em vários setores da sociedade. Eu acho que a gente vinha num descenso do que a gente conseguiu construir e consolidar de agenda democrática e popular. Eu acho que vale uma reflexão sobre o que a gente acumulou desde os anos 70 até os períodos de Lula e Dilma, fazer um passadão sobre isso, e quero dividir, trocar aqui um pouco os alunos nesse sentido. E o que, de fato, a gente tem durante a pandemia, de contexto não só da agenda urbana, mas do contexto do cenário político-institucional no qual a gente vive, e como é que a gente impacta e reflete o futuro que virá. Falar rapidamente sobre essa agenda de Brasil, para a gente voltar a focar aqui no Rio de Janeiro. Importante a gente estabelecer que a gente vinha num acúmulo de 40, 50 anos, no mínimo, dessa história recente de urbanidades e agenda urbana, num debate que orbitava ao redor do desenvolvimentismo. E o que é o desenvolvimentismo, Tainá? É um acordo programático entre setores da sociedade que pautavam temas como pleno emprego, modo produtivo capitalista em larga escala, produção em larga escala. Então, falar que, por exemplo, no debate da cidade, a gente calçou e construiu a nossa agenda urbana muito ao redor dos grandes processos de intervenção urbana, seja urbanização de favelas, seja de requalificação de áreas, e processos grandiosos de loteamento, e aí, desde o lastro dos anos de chumbo, dos anos da ditadura militar, e isso foi se consolidando e se enraizando ao longo dos anos como a grande agenda de construção também de pleno emprego do Brasil. pensar, por exemplo, que Transamazônica, a transposição do Rio São Francisco, os grandes projetos olímpicos, o PAC Logística, PAC Grandes Favelas, são todos programas com fundo econômico, com fundo de operação, construídos e relacionados, do ponto de vista de operação econômica, frutos de uma mesma agenda de desenvolvimento que pensava. concentração de capital, necessidade de a gente ter oligopólios muito concretos de algumas empresas desse mercado, da construção civil, e construções consorciadas de médio a grande porte, que dariam conta da construção e consolidação dessa base produtiva, construindo e gerenciando no centro dos municípios uma agenda de pleno emprego. Bom, esse é o resumo do que a gente tem de acúmulo, de reflexão da nossa relação, do nosso campo de construção de agenda urbana com a economia urbana, e acho que vale a gente pegar, por exemplo, o que o Damata fala sobre isso, o que a Raquel Runic fala sobre isso, inserindo a dinâmica de capital, capital produtivo, que vai se transformando num capital rentista ao longo do processo, principalmente nos anos de Lula e Dilma, e a gente tem o desenho que a gente tem hoje de pensar a cidade a partir de um recorte capitalizado, financiarizado nessa dinâmica. Num outro desenho, o que a gente tem de acumulado também, principalmente nos anos democrático-populares? Desde a década de 70, sempre foi uma grande contradição nós termos uma agenda de chumbo, de peso, e de pouco diálogo, pouco debate público, lógico, a gente está falando de uma ditadura. Na construção urbana, então, não existia o debate de conselhos populares, não existia a discussão com os municípios e com a municipalidade, o pacto federativo não existia, que só foi estabelecido no Brasil a partir de 88. Uma série de práticas urbanas, tanto do ponto de vista do planejamento, quanto do ponto de vista de gestão, foram invenções do ciclo democrático do Brasil. Isso foi um acúmulo que ganhou fôlego a partir de 88, mas, sem dúvida alguma, os anos de 60 e 70 foram fundamentais para o acúmulo que nós tivemos desde as iglesias de base, a partir da Igreja Católica, passando pelos mutirões em São Paulo das décadas de 70, passando pela gestão erundina que promoveu e projetou um acúmulo de pensamentos e categorias de reflexão do que viria. Acho que ninguém tem desconhecimento de que tem um acúmulo de pensamento urbano que vem a partir de São Paulo, que foi gerado nesse momento constitucionalista do Brasil, de pensamento de cidades, de pensamento de agenda urbana, e, claro, referências como Eluísa Urundina, mas Hermínia Maricato, Raquel Monique, Nabil Bondu, João Sete, são pessoas e figuras que orbitaram ao redor dessa agenda municipalista e casada com os movimentos sociais, e, com a construção, a consolidação do nosso pacto federativo e dos dois artigos que são fundamentais para nós urbanistas, o artigo 182 e 183, que vão gerar o Estatuto da Cidade, esse instrumento maravilhoso que não é usado, a gente tem a consolidação do que a gente conseguiu registrar enquanto agenda urbana brasileira. Essa agenda urbana brasileira, que foi construída, parida, na Constituinte, foi consolidada a partir do Estatuto da Cidade e, vamos dizer, entra na agenda institucional do governo federal a partir do Ministério das Cidades, Existe aí uma virada de chave importante para a gente entender o quanto estabeleceu um novo paradigma, uma nova construção, consolidação dessa agenda ao longo dos territórios, ao longo dos municípios, mas que assumiu também um limite anacrônico à medida que os governos e a política foi sendo implementada tanto nos estados quanto nos municípios. A gente tem grandes gargalos desse pacto federativo, a dificuldade de a gente distribuir planejamento, enraizar, capilarizar o planejamento urbano, o desenvolvimentismo não dá resposta para mudanças estruturais no modo pensamento de cidade, que é uma coisa que eu vou falar quando a gente estiver falando de Covid-19 e saneamento. A forma que a gente projetou e pensou a construção do saneamento urbano não foi levado a cabo e equacionado por motivos claros, linkados com as empresas e com o capital privado das cidades, a gente pode desdobrar também à medida que a gente for tratando de Covid, mas eu queria muito encerrar com o, acho que com o grande gargalo que a gente tem desse legado, que é ainda o investimento, por exemplo, nessa produção de cidade em larga escala, na verdade eu falo muito dessa produção de não-cidade, que é o Minha Casa Minha Vida, que são os grandes investimentos, que são os grandes condomínios, os grandes loteamentos urbanos, que enclausuram e descolam não só a intelectual da cidade, mas também a população das discussões centrais da cidade, que é a disputa contundente à propriedade privada e à infraestrutura e à cidade de qualidade de fato. pensar, por exemplo, falando aqui do Rio de Janeiro, da capital, Minha Casa Minha Vida tem uma receita muito dada que é replicada em larga escala no Brasil e, sem dúvida alguma, Noroeste Fluminense, interior do estado, não será diferente, não seria diferente. As terras que são colocadas para o mercado formal da produção da moradia de baixa renda, faixa 1, faixa 1,5, são aquelas terras que são mais distantes, que têm gargalos de infraestrutura, que não têm acesso a saneamento, que não têm acesso a equipamentos urbanos e isso coloca o nosso novo problema urbano que vai ser a periferia da periferia. Como é que a gente atrai um contingente de moradores, um contingente de moradias para uma nova centralidade periférica que é desprovida de ativos básicos nos qualificadores urbanos que a gente tem se desdobrado historicamente. Nesse contexto todo, é claro, a gente tem uma grande interrupção institucional que foi o golpe, que eu falo o golpe, depois a gente se dobra nas perguntas essa grande janela, mas foi golpe. E nessa ruptura institucional, para além da gente não ter uma agenda urbana para lá da melhor e mais qualificada, a gente tem um arruinamento da participação do Estado no debate urbano e nas políticas públicas que se referem às cidades. A gente tem a interrupção de PAC, Minha Casa Minha Vida, que são os dois grandes pulsores da construção de cidade, nós temos a interrupção de outros investimentos de menor fôlego no que se refere à logística e mobilidade e no que se refere à aplicação de equipamentos urbanos. O governo Temer e o governo Bolsonaro são os dois primeiros governos do Brasil que retiram o investimento de construção de espaço urbano, de espaço público, de praça e de equipamentos para terceira idade, fazendo um resumo. Não gostam de idosos e crianças, fazendo um resumão aqui do que significa isso no grosso da discussão. E a gente vê um esvaziamento completo dos espaços de debate público, do debate do planejamento urbano, as revisões dos planos diretores ficam apenas como um instrumento local, então viraram... Se já eram pesos de papel, eles são mais pesos de papel ainda, porque eles não têm uma interrupção com o Ministério das Cidades. Inclusive, a primeira resolução de Bolsonaro é, dentre várias outras decisões, é a extinção do Ministério das Cidades, então não tem mais no Brasil um regulador, um agente estatal, um agente da política pública maior do país de ter a tônica da discussão de cidade, da discussão urbana e, obviamente, da discussão rural. E a gente vê o cenário que está dado no contexto do 1º de janeiro de 2020. A gente tem uma bagunça, e não tenho nenhuma outra palavra para denominar isso, uma bagunça institucional muito consolidada no que se refere à gestão e à governança das cidades, não se estabelece nem uma agenda liberal e falar que, mesmo que se tivéssemos uma agenda liberal urbana, estaríamos melhor do que a que temos hoje. Eu queria, pelo menos, estar aqui na tranquilidade da minha discussão sobre operações urbanas consorciadas de norte a sul do país, e a gente não tem nenhuma do governo federal. Eu queria estar discutindo as privatizações dos portos e logística, mas não tem nenhuma licitação sobre isso. A gente poderia estar vendo uma rodoviarização das principais estradas federais do país, privatização das rodovias e de dobramento dessas rodovias no projeto macro de obras, que seria interessante para a gente dar conta, por exemplo, da agenda de pleno emprego, e não temos isso. Existe, ao meu ver, uma total negligência colocada em relação ao debate urbano e uma negligência que, em primeira análise, eu achei que estava descolada de qualquer ponto de partida, eu avaliei no arrasoado que só partia da incompetência e da incapacidade de se entender o Brasil, mas começo a perceber que existe uma orquestração bem colocada com alguns setores da iniciativa privada de deixar ruir e se deixar arruinar as cidades. que acho que esse é o grande ponto dramático que nos colocou, que se catapultou, se acirrou nesse momento da pandemia da Covid-19. Quando a gente entra na Covid-19, e aí prometo que estou entrando nos cinco minutos finais da fala, mesmo Zander e ninguém falando quanto tempo falta, estou aqui vendo o chat, vou falando e vou ficar falando, Antônio. está fechado, está fechado seu áudio. Você pode ficar tranquilo, eu estava aqui concentrada na sua fala, adorando. Não, pode ficar... Agora travou de vez, será que vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, estamos. Zander. você está me ouvindo? Vocês estão? Estou preocupada. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Está ótimo, está ótimo. Então, eu estava quieto aqui porque eu estava concentrado na sua fala, que estava ótimo. Não precisa ser aproximadamente cinco minutinhos, eu acho que você, eu acho que, assim, conclui o seu raciocínio com tranquilidade, e aí depois nós abri as perguntas, eu acho que está ótimo, eu estou acompanhando aqui a linha do tempo da sua fala, você vem construindo maravilhosamente bem. Pode ficar à vontade. Sim, obrigada, obrigada. E quando a gente entra na pandemia da Covid-19, entendendo que a primeira manifestação sobre a pandemia internacional aconteceu no dia 22 de janeiro, o informe da OMS, a Organização Mundial de Saúde, opera, obviamente, nos países que integra, a organização e o Brasil é signatário dos tratados da OMS e, portanto, foi notificado de modo oficial pela diretoria executiva da OMS. A partir desse, dessa notificação, Bolsonaro, né, falando muito dessa linha nacional de construção de cidade, não emite nem um plano de resiliência ou mitigação de combate ao vírus, já sabendo que se tratava de uma pandemia, já sabendo que se tratava de uma pandemia séria, onde a gente não tinha vacina, onde a gente não tinha nem planejamento sobre isso, entendendo também se a gente sabe dos dados o que dirá o governo federal sobre a dificuldade do Brasil em encampar qualquer prática de resiliência ou mitigação a uma pandemia do tamanho, né, e da pulsão da Covid-19, compreendendo que a gente sofreu um corte de 20 bilhões de reais no nosso sistema único de saúde, né, desde o primeiro corte que, inclusive, foi Dilma Rousseff que fez para conter crises e conter o processo de recessão e que foi sendo obviamente aumentado e, claro, que a emenda constitucional 95 nos coloca nessa crise aguda que estamos agora. Para além disso, para além da gente ter um SUS totalmente frágil do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de contingenciamento de crise e alteração de crise, a gente começa a perceber que a estrutura da cidade estava colapsada e aí o primeiro a primeira notificação e a primeira campanha da OMS foram com duas frases que são fundamentais para a gente entender o tamanho do buraco que nós estamos porque a OMS tem duas campanhas que é o Stay Home e Wash Your Hands Fique em Casa hashtag Fique em Casa todo mundo replicou isso e a gente replicou e traduzimos essa campanha nas nossas redes sociais nas redes institucionais e o Fique em Casa que é uma grande anacronia e uma grande dificuldade porque o Brasil é o país onde a gente não tem água metade da população não tem acesso universal à água e ao tratamento de esgoto e a gente vive no país dos 7 milhões de indivíduos sem casa o nosso déficit habitacional é esse para além dos milhões e milhões de domicílios e aglomerados não mais eu odeio esse nome mas é o nome do IBGE que estão aí sem acesso a essa água sem acesso a componentes básicos de qualidade urbana falando agora de Rio de Janeiro qual é o contexto da pandemia no Rio de Janeiro a gente entra esse 2020 com déficit habitacional de 450 mil casas do Estado a gente entra essa pandemia com dez perdão com quatro milhões e meio de pessoas em algum nível de insalubridade ou inadequação habitacional ou dificuldade de acesso a equipamentos urbanos de saúde pública a gente sabe que quando a gente não tem água a gente não tem unidade básica de saúde quando a gente tem unidade básica de saúde a gente está a sete quilômetros dela se a gente está a sete quilômetros dela a gente mora numa casa com risco e esse risco o fique em casa se torna uma grande piada porque quando você vai olhar a casa brasileira quando você vai ver a casa típica autoconstruída do brasileiro e do fluminense e do carioca se a gente vai especificando essas realidades se a gente vai olhar a casa dos favelados a casa do negro periférico clássico desse estado que é um dos estados mais desiguais do país o segundo maior índice de desigualdade a gente vai perceber que a gente não tem como dar conta de uma agenda pública qualificada para conseguir construir uma agenda positiva contra o covid-19 aí acho que o resumo de dados todo mundo enfrentou todo mundo viu hoje o Rio de Janeiro ainda o estado do Rio de Janeiro ainda é o estado com maior índice de transmissibilidade nós temos o maior índice de transmissibilidade do Brasil nós atingimos há duas semanas atrás o maior índice de concentração de óbitos da América Latina e muito provavelmente no final dessa pandemia quando a gente olhar todos os cases todos os cenários bizarros desse mundo pós-podemia o Brasil vai estar na ponta do pior case de enfrentamento ao covid do mundo ultrapassando não só numericamente países que sofreram muito que foram muito impactados pelo covid-19 acho que o caso dos Estados Unidos o caso de China mas sem dúvida alguma o Brasil não tem a menor resiliência futura e talvez seja a minha maior preocupação não que as mortes sejam de maneira nenhuma de menor importância mas a gente precisa enfrentar essa agenda do pós-pandemia e como é que a gente enfrenta para fechar a minha fala e tocar nas perguntas que eu sei que vocês têm várias a gente precisa enfrentar o racismo ambiental e o debate da desigualdade social com fôlego entendendo que o vírus não vai ver cor da pele nem CEP nem CPF se nós não entendermos que até a vacina se consolidar que dessa vacina se consolidar o nosso governo federal que é fascista pode não querer se não for da Fiocruz se não for uma vacina brasileira a gente vai ter que comprar essa vacina Bolsonaro pode se negar a comprar essa vacina e comprar cloroquina a gente precisa entender que essa agenda fascista pode deixar para a população um buraco um hiato de um a três anos de acesso a vacina a gente vai ficar esse tempo todo vivendo com o vírus e muito provavelmente tendo que lidar com focos endêmicos nas nossas periferias do Covid-19 só que é um vírus com alta taxa de transmissibilidade e óbvio os bolsões de riqueza mesmo quando contaminados eles vão poder se tratar em unidades privadas e quiçá saírem do estado do Rio de Janeiro mas o que faremos com a larga maioria pobre e com a classe média essas pessoas serão infectadas nós temos estrutura hoje para estabelecer o nível normal não acho que temos nós entramos a Covid-19 com 2 milhões e 200 mil desempregados essas pessoas continuam desempregadas porque é óbvio não houve nenhuma agenda de reparação ou de reconstrução da agenda do desenvolvimento da economia fluminense nesse período de pandemia e a crise do estado a crise institucional do impeachment do Witzel nos dá uma cena de que tão cedo algum governante desse estado conseguirá implementar uma agenda qualificada até que esse embróglio se resolva no município do Rio falando aqui bem da agenda eleitoral vai existir uma interrupção dos processos de mitigação de estratégia e de construção de agenda positiva pós pandemia porque o prefeito está em franco o período eleitoral nesse contexto numa agenda bolsonarista que nega o vírus que faz um processo de reabertura equivocado que não atravessa os pontos centrais que nós deveríamos estar atravessando sem dúvida qual é a centralidade do próximo ciclo como é que a gente vai dar conta da transmissibilidade no transporte como é que vai ficar os nossos eixos viários como é que a gente vai lidar ainda com essa locomoção centro-periferia obrigar um periférico a estudar ou trabalhar no centro e esse sujeito se locomover se ele não se locomover a gente está falando muito sobre home office sobre teletrabalho dialogo muito com uma intelectual de Salvador Vilma Reis que também tem acompanhado muito esse debate da pandemia e ela me fez uma piada que eu acho que é importantíssima de todo estudante de arquitetura repetir cara o brasileiro não tem nem home nem office então não dá para a gente achar que o teletrabalho numa cidade num estado que por exemplo vocês todo mundo sabe o dado só 37% tem acesso universal do pacote 4G que baixa tudo que faz essa live maravilhosa potente aqui isso não é a realidade das nossas periferias a nossa periferia acessa mal porcamente o zap e rouba wi-fi muito ruim também de velocidade de algum vizinho que tem mais grana para pagar a realidade da nossa periferia não é da cidade inteligente do Rencouras que a gente estuda nos livros sobre cidades digitais cidades inteligentes e polis do futuro nós não estamos construindo polis futuristas nós estamos tentando construir cidades da sobrevivência cidades da guerrilha na periferia do capitalismo para fechar uma agenda de vida e bem viver atrelada à arquitetura que eu considero urgente e fundamental a gente trata muito mal disso na universidade eu acho que deve voltar como fôlego essa discussão como é que a gente entende a moradia como espaço de cuidado e de saúde e não como espaço do capital e da produção acho que a gente atrelou muito uma coisa ou outra por isso que o estudante de arquitetura sai vir arquiteto e não consegue construir produzir uma casa com menos de 200 mil reais então se a gente quer dizer que a casa é um equipamento de saúde e que ele precisa ficar naquela casa o maior período de tempo fazer lazer amar trabalhar os cinco modais do modernismo no século 21 precisarão ser na sua periferia próxima então o nosso raio que antes era do raio moderno de trânsito e locomoção de até 20 quilômetros de distância agora a gente vai precisar necessariamente construir uma cidade que eu ande a pé que tenha mobilidade ativa que eu consiga pagar aquela casa que eu consiga pagar a internet então eu tenho um custo vida menor para dar conta da minha casa que tem que ser praticamente a minha unidade pessoal de cuidado como é que a gente garante um outro pensamento de arquitetura que vai refletir em arquitetura mais inteligente mais próxima da nossa realidade econômica social territorial acho que os indicativos climáticos de mudanças climáticas onde inclusive o covid-19 se encaixa é óbvio que tem alguma coisa acontecendo na terra dão sinais urgentes da necessária descolonização do nosso pensamento de arquitetura e do nosso pensamento de cidade talvez só talvez e eu tenho certeza que eu estou certa povos originários e população quilombola estejam certos a gente tem que cuidar das nossas matas vai faltar água então a gente tem que cuidar das nossas águas urgentemente e a gente tem que transformar a nossa casa num grande quilombo ópica próximo do que a gente é a gente não vai poder ter ar-condicionado porque o vírus pode passar pelo ar-condicionado então a gente vai ter que reaprender a calcular caixilhos eficientes baratos sustentáveis numa perspectiva de construção sustentada e sustentável que atravesse o ciclo de um vírus a gente precisa garantir vida para o Brasil e para os brasileiros e essa é uma agenda que deve estar entranhada nos arquitetos e nos urbanistas como tarefa de construção de cidades e sociedade para o século 21 eu acho que o Covid-19 estabelece isso como virada de chave uma nova agenda urbana a partir das nossas centralidades e das nossas experiências nesse pós-pandemia a gente precisa escolher de que lado a gente está a gente tem que entender que nós somos a periferia do capitalismo que nós somos uma grande maioria pobre latino-americana afro-indígena e que isso tem consequência e isso tem inclusive soluções muito mais potentes do que a gente conseguiu construir ao longo desse século 20 comecinho do século 21 eu não gosto de falar da palavra oportunidade mas eu sem dúvida alguma acho que tem uma janela de disputa do que a gente quer construir para o futuro quem não viu tem um livrinho bem pequenininho inclusive um grandão eu vou mostrar depois antes das perguntas e o pequenininho do Zizek e vários outros escritores teóricos todos bem marxistas mas que estão refletindo estão decolonizando o pensamento nessa chave que a gente está conversando aqui no final que é coronavírus e luta de classe dá para baixar de graça eu acho ainda nessas plataformas todas digitais e tem um um texto que eu acho maravilhoso que é um golpe de kill bill no capitalismo o capitalismo está nu logo as cidades do capitalismo também estão nuas é preciso reconstruí-las e revesti-las né literalmente com uma outra proposta né que tenha mais cara de Brasil menos cara de colônia tá bem vamos para as perguntas decolonizar é urgente isso aí você tá tá me ouvindo tô tá deixa eu te falar primeiro quero dizer pra você que você pode ficar tranquilo foi golpe mesmo então estamos todos aqui sincronizados boa segundo assim eu vou eu vou trazer pra mim uma prerrogativa aqui de estar com o microfone na mão e vou fazer minha pergunta primeiro vocês me desculpem depois eu vejo a pergunta maravilhosa deixa eu te falar eu entendi você falou uma coisa que eu achei muito interessante uma reflexão que me trouxe aqui que assim você falou que você ficaria até mais confortável não sei se foi essa palavra talvez não que se houvesse pelo menos uma agenda liberal né que na verdade pelo que você está dizendo é uma não agenda que não tem nem a agenda desenvolvimentista né agenda nacional desenvolvimentismo nem a agenda liberal nós estamos num universo de não agenda e aí eu vou fazer uma provocação pra você pelo menos no que diz respeito a uma cidade como o Rio de Janeiro ou uma cidade da região metropolitana eu acho que a gente tem uma agenda que é uma agenda de guerras drogas de estado policial principalmente quando se trata das periferias né eu acho que o trato urbano vai nesse sentido muitas vezes nesses espaços periféricos e aí eu peguei aqui alguns trechos né de por exemplo o psicanalista Christian Dunker numa reportagem pro El País no dia 8 agora de maio ele disse assim a pandemia expõe a necropolítica brasileira e uma certa elite que não vê além do próprio umbigo e aí aliado a isso mais ou menos na mesma época né porque dia 8 de maio no dia um mês depois né em junho o ministro da STF proíbe operações em favelas do Rio durante a pandemia na liminar a Exxon Fachin só autoriza operações em hipóteses absolutamente excepcionais não sei dizer o que seria essa hipótese excepcional na justiça MP e tal e aí eu queria que você comentasse assim se você não tem dentro dessa lógica do poder público atuando nessas áreas no sentido de construir um espaço urbano de coesão de atendimento você tem na verdade duas cidades você tem uma cidade que é atendida pelos serviços sociais e pelos investimentos públicos e uma outra cidade que está à revelia desse serviço mas que as pessoas que estão nessa cidade são que proporcionam e constroem e permitem que aquela outra cidade com serviço exista na medida que elas são os trabalhadores que vão lá dar conta dessa cidade né e essa outra cidade esse espaço que não é alvo desses investimentos públicos o investimento público que chega é a política de guerras drogas é a política que fala lá e aí como é que eu queria que seu comentário no sentido assim como é que eu vi hoje a Hermínia Maricato usar um termo que ela chamou de corona crise como é que ela falou isso hoje eu estava vendo lá numa frase como é que a corona crise diante dessa política de estado de polícia de guerras drogas que oprime que impõe que eu poderia citar aqui as mortes das crianças né vai desde o que outras questões perderam a marido uma série de coisas como é que você enxerga isso essa situação eu queria que você fizesse um comentário livremente como você claro Antônio o que você quer fazer você quer fazer um bloco de três eu acho melhor é então vamos lá Zander bota então algumas perguntas alguma pergunta aí outra pergunta embora a contaminação do vírus seja democrática o mesmo não pode se dizer da cura o que podemos esperar do estado que é negacionista no pós pandemia podemos chegar no milhões de mortos a pergunta da Amanda Rodrigues quer botar mais uma Zander Fernanda mais uma em relação às medidas que o governo vem tomando debaixo dos tapetes entre aspas na pandemia esse novo projeto de lei que muda algumas regras da constituição projeto esse pensado para um grupo em continuação específico da população os mais ricos e privilegiados eu diria como você vê esse projeto tá isso falando o Brasil talvez é tem tanto ataque que a questão Brasil você pode falar se você quiser extrapola fica à vontade fica à vontade tá não, pelo menos vou começar pela sua Antônio o estado policial brasileiro ele é um projeto continuado a gente encarnou muito isso na dimensão do Witzel porque ele acirra e vocaliza isso mas por mais que Cabral não vocalizasse por mais que Pesão não vocalizasse todos os sucessores né que passaram aqui pelo Rio de Janeiro eles são na verdade um espelho social contundente de construção de um imaginário de perigo e de periculosidade construído na favela e isso é banalizado né em qualquer lugar do mundo um tiro acontece no meio do espaço público vira uma comoção e um debate público pulsante a gente não consegue sequer chorar a morte de uma criança negra alvejada pelo estado né existe uma banalização dessa morte na favela e dessa morte desse corpo favelado que é que é fruto na verdade da dificuldade que a gente tem de falar de racismo e de um racismo que está entranhado no seio da sociedade vamos falar francamente Antônio o Witzel não é considerado um genocida pela maioria do estado do Rio de Janeiro as pessoas ficaram chocadas com o esquema de corrupção dele agora lá por conta dos consórcios de saúde mas ninguém ficou chocado com o tiro na cabecina foi um setor pequeno minoritário que se chocou com essa discussão e que pra mim já era motivo inclusive de impeachment porque não é possível a gente permitir que a figura maior do estado representante do estado como o Rio de Janeiro pudesse ser capaz de projetar e vocalizar um tamanho tamanho crime contra os direitos humanos direitos fundamentais e contra a dignidade humana pra além obviamente da construção do racismo que a gente tem nessa fala mas pra além de eu achar que ele se entranha na sociedade e por que que ele se entranha que eu acho que também é importante da gente discutir ele é um braço importante do capitalismo esse racismo aqui é brasileiro falo muito sobre isso porque quando o capital produtivo não quer dar mercado espaço no mercado mais valia recurso e nem quer pagar a venda do tempo de produção da mão de obra para um determinado setor para sua classe trabalhadora básica para o trabalhador básico ele precisa assumir ou absorver algum recurso de subalternização e o fascismo brasileiro descobriu no racismo uma boa forma de repercutir e reproduzir isso a potência e o capital produtivo brasileiros eles foram forjados no escravismo esse é o nosso modo econômico mais pulsante historicamente construído e que não foi desconstruído no processo da abolição foi uma falsa abolição o que a gente fez no processo de abolição brasileiro foi retirar a responsabilidade sobre comida e teto do empregador botar empregador entre aspas e colocar para o trabalhador a encomenda e responsabilidade da sua própria vida não estou dizendo que era mais jogo o escravismo não estou dizendo o que aconteceu com o empregador e como é que o empregador conseguiu ao longo do século 20 sustentar o baixo emprego o baixo salário a colocação da grande maioria da população para um lugar péssimo excluído de toda a qualidade urbana como é que ele conseguiu transformar isso com normalidade só o racismo e mais eu vou ser mais cruel e mais contundente aqui na minha fala na indústria na tentativa esdrúxula de construção de uma agenda de indústria de economia 4.0 onde eu não vou ter postos de trabalho com alta com alto índice de pagamento e alto índice de valoração meu trabalho especializado ele é melhor pago na conta básica de qualquer produção capitalista para eu excluir e reduzir esse ciclo de pessoas que acessam essa empregabilidade especializada eu preciso descartar os concorrentes inclusive podendo fazer descarte dessa mão de obra que é hiperexplorada e que é possível de ser descartada numa economia do norte numa economia do centro financeiro do capitalismo eu tenho agenda de bem-estar social eu não tenho colônias eu não preciso descartar ninguém e nem tenho uma história de descarte de mão de obra a transformação da minha indústria capitalista do norte das agendas das cidades europeias das nações europeias aconteceu no século XIX todo mundo leu Realidade da Classe Trabalhadora do século XIX essa agenda foi ultrapassada os trabalhadores conseguiram pautar os seus direitos e o Fordismo estabeleceu uma reorganização de agenda que não se estabeleceu aqui no Brasil e por que que não se estabeleceu no Brasil? porque o chicote do escravismo virou a massa operadora do capital produtivo do capitalismo eu preciso do racismo estrutural para construir e reproduzir a minha classe trabalhadora e meu precariado a de infinito vamos combinar um pedreiro brasileiro ganha mil reais um pedreiro chileno está ganhando cinco mil só é possível a gente não operar qualificar os nossos setores produtivos mais baixos porque a gente retirou os direitos desses dessa classe trabalhadora dessas classes baixas poderem ascender não é permitido ascensão social no Brasil e é reproduzida a lógica racial das nossas relações raciais para que isso opere e aí mesmo quando um negro passa a universidade mesmo quando um negro passa pelo ensino técnico mesmo quando eu consigo furar a bolha do racismo brasileiro eu ainda tenho uma diferença abissal do pagamento e dos postos de trabalho que são colocados para essa para essa categoria racial de trabalhadores acho que é um debate importante para a gente fazer na outra pergunta alguém falou aqui do governo pós-crise não peguei não anotei o nome das pessoas perdão passou rapidinho eu tenho muito acordo tá não não tem eu acho que foi mais do que minha pergunta foi um complemento da fala e do debate que a gente está tratando aqui e sem dúvida alguma não tem agenda pós-crise e isso é proposital isso é proposital e eu vou requentar aqui o debate do isolamento do Bolsonaro e da esquiva de Bolsonaro no debate público em 2018 não sei se todo mundo lembra Bolsonaro acho que foi a uma entrevista e depois recebeu uma facada de plástico e nunca mais se ouviu nunca mais teve notícia do Bolsonaro publicamente as pessoas votaram no ouro de tolo as pessoas sequer sabiam o que ele o que ele queria da vida muito provavelmente se ele dissesse que ele teria esse tipo de postura alguns setores não teriam feito isso eu tenho certeza que por exemplo pessoas que não votaram na Haddad votaram em Bolsonaro no segundo turno muito mais por uma agenda antipetista do que por uma agenda de propostas porque afinal de contas não houve um debate público sobre as propostas agora para a 22 o que eu tenho muito entendimento todo mundo vai querer saber proposta porque o chicote está fazendo barulho na gente está todo mundo desempregado todo mundo sem perspectiva de futuro o pessoal vai receber 200 reais em outubro novembro vai haver um rearranjo de necessidade muito grande no Brasil daqui a dois anos se a gente não tem vacina agora e aí enfrentando uma agenda de sofrimento mental e de adoecimento numa escala progressiva astronômica eu tenho acompanhado dos dados da Fiocruz sobre as outras comorbidades e o debate da saúde pública aqui no estado do Rio ninguém está se tratando gente porque está tudo em colapso por conta do Covid a agenda da saúde pública virou para dar conta do Covid-19 mas os tuberculosos não deixaram de existir os diabéticos não deixaram de existir as pessoas com HIV AIDS não deixaram de existir as pessoas simplesmente estão distanciadas dos seus pontos de apoio dos seus pontos de tratamento por conta da pandemia agora num contexto de um país mais doente com muito menos emprego teve até greve paralisação de entregador de aplicativo gente as pessoas estão revoltadas as pessoas querem uma solução então nesse sentido não vou dizer que eu estou esperançosa porém eu acho que o brasileiro é mais esperto do que foi em 2018 porque a necessidade bateu o fundo e o Covid-19 serviu um pouco para isso para fechar essa coisa do projeto para a cidade dos mais ricos nossa estou desesperada com isso porque a nossa área ela é repleta deste sonho utópico dos ricos e milionários majoritariamente sendo construídos e que mira muito as cidades do norte eu tenho acompanhado um italiano que eu estudo muito para bater nele o Francesco Boeri ele é um sujeito das cidades verdes das cidades inteligentes inteligentes a partir da sustentabilidade dos jardins verticais um arquiteto super interessante se todo mundo fosse a Noruega como a gente não é a Noruega a gente nunca vai ter o dinheiro da Noruega pelo menos tão cedo ele entra na agenda da utopia quase distopia se a gente for falar da nossa realidade econômica mas os arquitetos brasileiros têm dificuldade bebem de fato dessas referências e criam debates e contextos que vão para uma utopia do intangível para as nossas bases e para a nossa realidade para o nosso contexto atual tem muita preocupação com isso eu vejo que há uma movimentação inclusive do mercado imobiliário de construção de condomínios sustentáveis condomínios livres de covid a Alphaville tenta arrequentar uma agenda dos anos 80 tem um debate de fôlego que a gente precisa fazer que é ultra privatização do espaço urbano tem um delírio que a gente chama falar no movimento negro e no meio das intelectuais negras que é o delírio da branquitude que exclui que faz um véu no debate de fôlego na centralidade dos nossos problemas não é com o condomínio com o shopping que a gente vai resolver o problema do covid não é com álcool em gel para todo mundo e com máscara a gente tem que lidar com a nossa realidade com a nossa desigualdade urbana e social então a gente precisa construir solução que caiba na maior parte na maior maioria na maioria cacofonei aqui mas na ampla maioria dos bolsos dos brasileiros como é que a gente constrói e aí eu estou muito afundada nessa discussão como é que a gente faz habitação de larga escala tanto melhoria habitacional quanto novos equipamentos habitacionais que caibam no bolso porque gente o financiamento nacional acabou e não vai ter mesmo que tenha uma moradia muito ruim o que constrói quem está tocando a própria moradia é o pobre 85% da construção brasileira é a partir da autoconstrução sem arquiteto sem dinheiro sem nada não dá para a gente chegar junto não dá para a gente aprender a entender essa financiarização porque o dinheiro tem o dinheiro circula nesse lugar da periferia e da favela será que a gente não está fazendo errado então termino a pergunta a resposta da sua pergunta com essa provocação eu acho que a gente tem que se ver mais como sujeito desse novo ciclo tem outra só fazer um comentário você disse que você não quer ser otimista talvez você falou é tem sempre uma frase que eu gosto bastante boa parte dos meus alunos já conhece do Ariano Sassuna que ele disse que o otimista é um tolo o pessimista é um chato ele gosta de ser um realista esperançoso eu acho que tem que ser um realista tem que nutrir esperança mas é uma esperança realista eu acho que é dentro disso que você falou muito bom então vamos lá vamos continuar com as perguntas tem a pergunta do Lucas pergunta do Lucas Ribeiro você enxerga alguma iniciativa com poder público com poder político suficiente você enxerga alguma iniciativa com poder político suficiente no estado e município do Rio de Janeiro capaz de implantar essas medidas referentes a mobilidade moradia no cenário pandêmico então na lógica de três bota mais uma pergunta você encara esse da Amanda Rodrigues você encara esse negacionismo do estado como uma forma de limpeza social entre aspas a palavra limpeza e a próxima pergunta Paola Vasconcelos Tainá conta um pouquinho da sua perspectiva sobre o trabalho da comunidade na guerra a covid em Paraisópolis e como você acha que poderíamos replicar isso beijos de Guiné-Bissau olha só maravilhosa então vou desligar o microfone aqui de novo fica à vontade maravilha os alunos potentes muito bons são ótimos são ótimos são ótimos a primeira pergunta você acha que o estado é capaz de dar conta de uma agenda pós pandemia e se tem alguém que tem feito alguma coisa o Rio de Janeiro é muito bizarro porque ele tem ao mesmo tempo tem Crivella tem o sujeito lá de Caxias Washington Reis tem os piores prefeitos do Brasil e tem prefeitos interessantes que se movimentam de uma forma totalmente diferente a gente tem um município que é Maricá do Fabiano Horta acho que se não me engano o nome dele que tem inclusive citações pela Organização Mundial de Saúde de qualidade de estar dando conta de alguma resposta de respostas eficazes no combate o Rodrigo Neves também em Niterói que é uma prefeitura super perto aqui do Rio de Janeiro do município do Rio de Janeiro que tem fez um investimento pesado em sanitização pública e isso assim foi central para o freio da curva e eles têm feito um processo de reabertura muito mais qualificado do que a ampla maioria usando metadados do DataSus dos qualificadores de hospitalização acompanhando a taxa de transmissibilidade então assim tem um debate de fôlego nessas duas prefeituras mas de resto o estado do Rio de Janeiro surfa na ampla maioria dos municípios pelo negacionismo completo e eu tenho muito acordo já respondendo a outra pergunta que tem um debate forte da limpeza social gente isso é muito sério porque o que eu entendo conversando com gestores públicos e claro na minha posição eu converso com todos eles independente do campo político que façam mas a relação institucional ela é até dificultada porque a negação da ciência é impressionante ela opera como ela bloqueia totalmente a existência de dados a referência de normas ela é uma olavização de carvalho da vida cotidiana assim é muito absurdo não adianta mostrar taxa de óbito não adianta mostrar cases e traduções de outros lugares é um exercício que eu fiz que eu procurei fazer pegar referências positivas de outras cidades para particular ações aqui principalmente na região metropolitana e a dificuldade dos prefeitos e dos secretários é absurda tem um debate da ignorância e das limitações da gestão da dificuldade de se entender o seu papel enquanto gestor da agenda de bem-estar social e tudo mais eu sinto uma é uma negligência claro eu vou falar disso mas tem uma ignorância sobre o papel e por isso eu acho que o Bolsonaro voltando aqui para o debate nacional mais amplo ele é central nessa perpetuação replicação do negacionismo porque muitos prefeitos sequer tinham mesmo de esquerda sequer tinham noção das suas responsabilidades do que é uma construção de agenda de enfrentamento de uma pandemia mundial do tamanho do Covid mas eu vejo percebo muito que a partir da inexistência de um protocolo federal a partir de uma inexistência de políticas e linhas de financiamento para os municípios para eles darem sequência sequência local ao debate federal da pandemia os prefeitos ficaram orbitando entre negar e entre não fazer muita coisa porque o também não fazer muita coisa ele se aproxima da negação política e institucional por conta dos dados vai morrer gente do mesmo jeito e aí pegando por exemplo Caxias que entrou numa o prefeito entrou numa guerra contra a opinião pública óbvio opinião pública qualificada nesse debate do Covid que foi reabrir o Ministério Público impetrou um mandato de segurança para ele fechar ele abriu o comércio ele faz inaugurações sem máscara ele bolsonarizou o debate político sobre o Covid e o que a gente tem é óbvio dado mais insatisfatório possível sobre o enfrentamento da Covid e eles nessa ignorância misturada com o negacionismo operam na seguinte lógica grosso modo o que eles calculam libera abre garante a economia vai morrer todo mundo de uma vez e depois só vai ficar os assintomáticos e fé essa é a conta da biossegurança do fascismo brasileiro gente isso não vai acontecer a mutação do vírus e aí falando que no Brasil ele já mudou mais de 700 vezes desde o início da pandemia uma pessoa que se contaminou com Covid e não morreu pode se contaminar de novo e morrer então não temos para além desse básico a gente não tem nenhuma certeza de como o vírus opera se os assintomáticos qual é a taxa de fato de transmissão do assintomático a OMS já soltou mais de uma nota sobre esse debate ela não fez uma síntese porque nós estamos em pesquisa todas as pesquisas em maior e menor grau estão com muitas dificuldades e deficiências por conta da mutação do vírus e por conta do tempo negar o efeito dramático do vírus do ponto de vista sanitário do ponto de vista de biossegurança do ponto de vista econômico é a negação do saber a negação da ciência na sua no seu exemplo mais perfeito e infelizmente a gente tinha um vírus que é o vírus fascista que trabalha com negacionismo muito bem anterior ao covid-19 o pior contexto político possível social do Brasil foi esse o brasileiro já vinha se intoxicando muito com fake news e se alimentando e se informando a partir do whatsapp e bolsonaro botou uma rede de desinformação e ainda opera na base da rede da desinformação pesadamente nas redes defendendo cloroquina defendendo que se pegar uma vez não pega de novo defendendo que se você é forte saudável você não pega então assim se a gente tem um bolsonarista obeso com morbidades por conta da obesidade que pega uma fake news dessa vai pra rua sem máscara o cara praticamente tá morto nesse contexto bizarro de desigualdade sanitária e tudo mais existe uma uma fetichização da ignorância e da morte entendendo necropolítica como um debate a ser entendido como genocídio de estado que funciona na base da bala na base da caneta o genocídio do bolsonaro está acontecendo na base da caneta a base da desinformação e isso é muito grave eu espero sinceramente que ele responda um dia civil criminalmente pelas 60 mais de 60 mil mortes que aconteceram no Brasil que eu falo sem sombra de dúvidas eu queimo todos os meus diplomas e falo pra vocês grande parte das perdas e das hospitalizações que a gente teve no Brasil foram fruto do fascismo e do negacionismo a ciência ao saber e a esse debate que a gente está tendo aqui infelizmente pra fechar alguém perguntou sobre Paraisópolis cara Paraisópolis é um case que é a joia do bolo no meio desse caos Paraisópolis pra quem não sabe replicou um modus operandi de enfrentamento ao covid territorial que coloca uma governança local responsável por práticas e pelo controle do vírus que foi uma metodologia construída nos conselhos populares chineses que elege inclusive presidentes Paraisópolis elegeu representantes de quadra os representantes de quadra fazem o que? eles ficam responsáveis pelo atendimento não só da assistência social mas também do acompanhamento daqueles doentes acompanha os sintomáticos acompanha e regula o grau de criticidade desse sintomático recomendando inclusive hospitalização saúl ou não enfim a gente teve um acompanhamento fino em Paraisópolis que coloca Paraisópolis num case na minha opinião tão potente quanto dos bairros chineses a gente poderia muito bem ter replicado isso em todas as favelas do país é uma prática barata do ponto de vista de logística mas infelizmente a negligência a corrupção e toda a forma de aberração institucional aconteceu falando muito da realidade aqui do Rio de Janeiro São Paulo mesmo com um governador que já ofereceu ração humana para a população em situação de rua teve uma agenda de enfrentamento melhor do que a do estado do Rio de Janeiro é importante a gente falar sobre isso mas Paraisópolis estabelece também uma boa discussão para o pós-pandemia né gente precisamos voltar a falar de conselhos populares orçamento participativo e governança popular poder para o povo muito bom muito bom deixa eu pegar carona aqui na minha minha pequena ditadura que eu posso perguntar na frente deles deixa eu pegar carona numa coisa aqui rapidamente você me perdoe é porque você falou uma coisa interessante no seu comentário que eu acho que tem a ver com o poder do discurso e do exemplo né quanto que o discurso de uma liderança ou de um ou de determinadas lideranças constrói é na verdade no imaginário essa semana passada eu acho no dia primeiro a Djamila Ribeiro foi entrevistada pela UOL pela Notícias UOL e ela fez um comentário que eu achei interessante eu peguei um recorte para a gente conversar ela botou assim muitas vezes fica no campo do academicismo no geral o brasileiro médio não entende essa discussão é um país em que a gente tem programas de televisão e emissoras de muita audiência que ficam horas criando essa espetacularização das violências das polícias das periferias e tudo mais e então assim existe uma coisa que eu martelo muito outro dia a gente estava conversando entre nós lá no grupo de pesquisa e eu falo muito assim o discurso acadêmico o discurso hermético é complicado a gente tem que fazer um esforço de humildade de reflexão de tentar conversar em compreender e respeitar os saberes múltiplos e parar de achar que você pode chegar porque o que é verdade é que esse determinado campo político que você fala do bolsonarismo e tudo mais ele fala uma linguagem de por mais tosca que ela possa ser de fácil compreensão de palavras de vocabulário de números de palavras e tudo mais e de maneira de falar e é o pão com leite condensado isso aqui é aquela conversa toda que é muito 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 permeável porque a gente sabe que na comunicação o receptor às vezes é muito mais importante do que o emissor nesse processo eu te pergunto qual é o papel que você enxerga e é o comentário que você faz da academia principalmente das universidades públicas institutos federais das pessoas que estão pensando na cidade que estão pensando nessa discussão que estão discutindo como é que elas podem sair desse academicismo dessa lógica e como é que você poderia comentar sobre isso? Claro Antônio para mim isso é minha grande crise crise da vida quem me acompanha há muito tempo sabe que eu critico muito a academia a universidade eu sou uma acadêmica péssima uma ativista muito muito presente mas uma acadêmica que briga com a academia o tempo inteiro porque para além de eu achar que a academia retira potências dessa 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 base dessa essência popular e falar muito de mim desse lugar de mulher favelada que vem de periferia quem é do Rio de Janeiro eu fui criada na Praça Seca que é a Zona Oeste uma área muito periférica dominada pela milícia e sendo muito franca eu levo para a universidade um saber e uma discussão urbana que eu não aprendi na universidade no entendimento das dificuldades entender o que é desigualdade urbana social só quem é do chão da favela do chão da periferia consegue fazer as relações necessárias do que a gente tem de teoria para levar para a prática mas ao mesmo tempo a academia ela é uma máquina compressora um grande rolo compressor de fazer você ficar hermético e fechado encastelado neste debate e eu acho que as cotas raciais e sociais foram muito positivas nesse lugar de entender que a universidade precisa estar construída e ter participação maciça e massiva de quem ela tanto pesquisa de quem ela tanto quer entender para querer entender alguma coisa você tem que ser essa coisa não à toa a gente debate isso tanto lá em metodologia de pesquisa quando a gente fala de pesquisação e construção do nosso recorte de estudo mas sem dúvida o que eu acho que está em disputa a gente precisa invadir tudo né gente enfiar o pé na porta reconstruir eu acho que num próximo ciclo ninguém vai ler os mesmos textos que se repetem que ficam mufados nas bibliotecas das universidades eu acho que tem um outro campo de disputa aí e aí toda minha grande meu grande abraço meu grande amor para o que a gente conseguiu consolidar de agenda urbana até os tempos atuais mas a gente precisa de uma nova urgentemente né a gente não deu conta e acho que o ciclo de Lula e Dilma foram muito positivos no entendimento de que a gente é a gente é capaz é possível construir uma agenda urbana brasileira que acho sim é importante da gente afirmar como legado nosso né tem muita discordância quando a gente tem uma síndrome de cachorro abandonado de cachorro vadio quando nega que a gente pode construir uma agenda urbana a gente pega os projetos nórdicos a gente chama arquiteto estrangeiro para fazer urbanização de favela a gente é meio maluco né nesse nesse alto ódio que é fruto do nosso processo civilizatório colonizador é brasileiro não gosta de brasileiro né no estricto senso aqui da coisa e acho que a popularização da universidade vai ajudar nesse processo desentrenhamento de preconceito e de alto ódio né a gente vai começar a se afirmar e entender os caminhos importantes que a gente precisa fazer passou uma pergunta aqui que passou rapidinho eu não vi do Thiago deixa eu ler pra você isso é o Thiago Fidelis você enxerga algum meio de desenvolvimento das periferias através da própria comunidade poder público tem se mostrado ineficiente o poder privado só tem olhos para os grandes centros é só um comentário essa coisa que você mencionou deixa eu vou ler daqui a pouco volta do Edson é tão importante isso que você falou da permeabilidade da política de cortes e tudo mais que assim eu sou da turma de 98 da Federal Fluminense né e hoje eu sou professor do Instituto Federal e se eu lembrar dos meus colegas eu incluso nos 35 alunos do segundo semestre de 1998 e olhar para as carinhas dos meus alunos hoje quando estou dando aula você já vê um reflexo muito importante desse processo de política de cotas porque você começa a perceber que você começa a ter uma lógica em que é o que eu acho agora não sei se fugir se alguém falou você tem mais de 50% da população brasileira segundo IBGE de negros e pardos então você teria que ter essa mesma proporção pelo menos nas turmas das universidades que aí você representaria a escola isso também se extrapola para o parlamento você pega por exemplo o parlamento brasileiro não sei quantos porcentos 60 sei lá quantos porcentos são de homens brancos velhos empresários eu não sei mas eu não acho que tem 60% de homens brancos velhos empresários no Brasil eles são a minoria mas eles são a maioria no parlamento certo mais da metade certo com você que não então mais da metade lá então eles estão decidindo a vida eles estão decidindo a vida segundo seus interesses de um interesse só de uma parcelazinha que eles representam enfim essa que eu acho que o senhor reforçando assim a sua fala que eu achei importantíssimo então a pergunta do Thiago bota a pergunta do Edson que estava agora há pouco por favor tinha uma pergunta do Edson cadê? Edson Felipe Cabral que também é professor do I foi nosso aluno aqui depois é professor de outro Instituto Federal legal o que você acha que falta e o que acontece para que muitos cursos de arquitetura e urbanismos tenham efetivamente o ensino das relações étnico-raciais os dados raciais da Covid-19 melhorou o enfrentamento à doença melhorou o enfrentamento da doença só pergunta desculpa os dados raciais da Covid-19 entendi entendi tá eu vou começar pela outra depois eu caio para cá vou pedir depois para deixar a do Endel deixa a do Endel não deixa a do Endel aí porque a do Endel é grande isso perfeito essa pergunta do Thiago é importante porque ela coloca o desafio dessas relações público-privadas eu sou uma urbanista marxista por natureza e decolonial por concepção que estabelece o seguinte é preciso dar conta da agenda da desigualdade urbana brasileira isso para mim é um debate que atravessa tudo então a gente tem dois mecanismos importantes que precisam ser feitos e que eles não devem estar relacionados no mesmo tempo espaço aí eu vou dizer porquê eu entendo que é imprescindível virar a chave completamente do nosso modo de produção e abrir mão do capitalismo como construtor das nossas relações sociais e econômicas acho que isso daí é o primeiro grande gargal que a gente precisa enfrentar com o fôlego os economistas urbanos precisam dizer para nós e acho que o covid é ótimo para isso para dizer que capital fundiário capital rentista precisam ser varridos da agenda urbana no próximo ciclo que falta de cêndulo então não dá para a gente achar que a gente vai ter menos pobres se a gente mantiver o sistema capitalista não é possível pensar que uma agenda de bem-estar social consiga ser consolidada no capitalismo eu acho que países do norte estão fazendo isso brilhantemente Canadá Noruega municípios da Espanha já estão falando de renda básica há maior tempão e olha que coisa o capitalismo brasileiro descobriu que a gente não faliu com a renda básica que as empresas poderiam ter subsídio do Estado que poderiam imprimir tesouro a gente descobriu que tem um orçamento de um trilhão do OGU para gastar então assim tem uma um desde o dar do capitalismo que a gente precisa conversar sobre o que que nos prende ao capitalismo vocês vão acreditar na balela ultraliberal vocês estão achando que está tudo bem que o entregador de iFood de Raps está super resolvido na cidade qual é a moradia do motorista de Uber vocês querem dirigir Uber depois que terminarem faculdade de arquitetura e urbanismo eu acho que tem algumas perguntas chave para como diria minha avó para não esperar água bater na bunda porque a gente não precisa passar pelo problema para tomar o choque eu acho que a gente pode aproveitar o Covid para por exemplo repactuar nossas relações sociais e construir impacto civilizatório que é muito o que eu estou centralmente discutindo hoje mas para além disso eu acho que tem um tempo de derrubada desse processo e aí é o que me desloca dos marxistas puristas eu não acho que a gente tem que ficar sentado no nosso privilégio acadêmico e esperar que as cidades permaneçam da forma que estão enquanto a gente fala mal do capitalismo nas nossas dissertações dos nossos trabalhos finais das nossas teses no conforto do nosso ar-condicionado com um filtro antibactericida que não vai dar Covid a gente precisa de mais a gente precisa enfrentar as contradições e encarar um projeto que dê conta de uma agenda de bem-estar social mínima enquanto a gente derruba a porcaria do capitalismo e o que que é me julguem mas eu acho que a gente precisa estabelecer uma construção de etapas a partir do Estado eu acho que o livro novo da Laura Carvalho e que eu indico para todos os estudantes de arquitetura porque ela esvazia muito o economic case e deixa muito claro algumas soluções que é um título fundante para o que a gente precisa discutir aqui existe um retorno do Estado o Estado ele é regulador das nossas relações no capitalismo não dá para achar que a gente vai derrubar o Estado e vai dar conta da derrubada do capitalismo não isso aí é tática neoliberal o neoliberalismo quer que a gente entenda que o Estado é ineficiente que o Estado não dá conta o Estado dá conta o problema é que o Estado está entranhado com uma galera que quer transformar o Estado no despachante do capitalismo daí a discussão da centralidade da gente fazer uma reforma política séria que não permita que os nossos parlamentos por exemplo sejam uma enxurrada de donos de empresas ou despachantes das grandes empresas do país porque vamos combinar a bancada do boi e da bala da bíblia são despachantes dos grandes detentores dos oligopólios das grandes marcas do país das grandes bases econômicas do país inclusive os neopentecostais que na verdade lavam dinheiro para a narcomilícia mas próxima pergunta porque já estou fazendo a polêmica não, tudo bem não se preocupe agora a pergunta do Edson o que você acha que falta e o que acontece para que muitos cursos de arquiteturbanismo terem efetivamente o ensino das relações étnico-raciais os dados raciais da Covid-19 melhoraram o enfrentamento da doença? então primeira coisa Edson duas coisas os profissionais os docentes brancos precisam decolonizar o seu saber e a sua educação arquitetônica e urbanista precária porque o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil é uma coisa muito precária tem muitas limitações no entendimento de cidade na construção das questões a gente tem um arcabouço teórico acadêmico sobre urbanismo e sobre obviamente arquitetura ainda muito restrito a um ideário modernista que era extremamente elitista o modernismo se fez a partir de uma relação estreita com elites e com o mecenato brasileiro e esse mecenato brasileiro funcionava muito bem no início do século XX só que o mecenato brasileiro foi se arruinando por conta da crise de identidade do multiculturalismo e agora o que a gente tem é uma base de arquitetos ainda ligados às grandes elites que basicamente constroem casas de milionários cafonas que se miram na arquitetura internacional e numa aberração da arquitetura contemporânea brasileira salvo raríssimos exemplos que ainda mesmo assim tendo uma arquitetura em um debate de cidade muito qualificado bebem ainda de uma cultura moderna e modernista de pensar esse tipo arquitetônico e esse tipo de cidade de urbanidade então assim acho que o primeiro gargalo é como é que a gente faz uma revisão de base curricular séria de pensamento de Brasil como é que a gente reflete as nossas entidades profissionais como é que a gente se entranha as nossas entidades profissionais com fôlego para conseguir construir pulmão de reflexão cultural acho que o IAB a BEA tem muito trabalho pela frente nesse ciclo de construção de ligas por isso que eu não me furto nunca de ir nenhuma universidade quem me acompanha sabe eu faço questão de estar no chão da universidade mesmo não gostando de vocês mas eu acho que é um exercício fundamental de troca de construção de novas reflexões e formulação porque aí eu venho e dou essa palestra vocês voltam para a sala de aula com uma série de provocações tensionam professores colocam outras referências no lugar eu tenho feito uma construção de trazer referências dos países da diáspora dei um curso no IAB ano passado sobre isso quero dar de novo no segundo semestre no próximo ano porque eu acho que trazer outras narrativas e discussões de cidades que tenham um debate central que não se mire nas cidades nos exemplos europeus é muito importante nesse contexto brasileiro porque a gente não tem a grana dos europeus nós não somos europeus sequer somos brancos então a gente precisa construir outra outra narrativa sem dúvida e por outro lado o empretecer essa docência eu acho que a gente fez um caminho ótimo de empretecimento da licença mas a docência ainda não está empretecida e tem um teto é claro que decolonizar os brancos é fundamental fundamental a gente precisa ter outras referências e influenciar e bancar pesquisas de fundo com fôlego nessa perspectiva nesse gás mas empretecer a universidade é fundamental o que mais que passou aqui deixa eu só fazer um comentário o Xander está aqui no chat aqui privado falando comigo para eu falar comenta com ela comenta com ela ele está aqui foi feito um trabalho lá junto com o CA e com ele quando ele estava fazendo o trabalho que eles fizeram um estudo dessa árvore de autores das disciplinas da nossa matriz curricular e o quão mais bonita e branca essa árvore é e segundo foi desmovido foi feita uma instalação e tal demonstrando para a comunidade acadêmica como isso foi colocado para que as pessoas ficassem expostas foi feita uma instalação uma obra de arte depois você perde o pessoal do CEA para te mandar foto que eles devem com certeza ter ido e depois isso foi feito isso influenciou a produção da nova matriz a nova matriz já foi feita com exercício de tentar buscar essa redimir esses currículos vamos chamar assim é interessante eu estava até conversando com o Zander hoje muitas vezes você vai construindo novos autores nas suas disciplinas mas eles não vão as matrizes vão ser sempre renovadas sendo trazidas para a nossa para a contemporaneidade para o debate contemporâneo então ele pediu para lembrar isso aí que eu acho que foi tem a ver com toda essa relação importante vamos seguir para as perguntas nós estamos 8 e 39 nossa live vai acabar mais ou menos 9 9 e pouquinho temos mais algumas perguntas a Tainá vamos tentar acabar 10 para as 9 desculpa Antônio que hoje eu estou com a minha filha gente perfeito 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 não ótimo não tem problema então nós temos aí 11 minutos 11 minutos perfeito isso aproveita aproveita Marcele Martins pergunta Tainá eu estou em uma bolsa de pesquisa que analisa a função social dos instrumentos de política urbana estatuto da cidade planos diretores acho que continua e gostaria de saber mais sua visão e caminhos para uma melhor utilização desses instrumentos vou botar uma 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 comentar na pergunta dela sobre a questão que a Marmira Necato critica a utopia dos planos diretores como planos de discurso que são lindos no papel e ótimos para serem apresentados discurso cheio de boas ideias e tal mas que são ignorados pelo poder público sim conte a outra pergunta que tinha sido colocada é sobre potencializar as iniciativas de auto-organização da pandemia de Paraisópolis você acha que o Estado pode potenciar iniciativas comunitárias auto-organizadas com paraisópolis tratamento da pandemia isso então como você vê isso Tainá obrigado pela presença você acredita que se juntar todo mundo e estudar dá para fazer um mutirão para bater nele eu sei deixa com ela eu acho que ela está falando de Bolsonaro e o Adriano aqui Tainá obrigado pela presença você acredita que os problemas urbanos e de habitação em parte é por falta da participação das instituições acadêmicas que pouco ou nada participam acho que tem a ver um pouco com a pergunta continua ela continua diplomas de diretores e sociedades acabam não cobrando como sociedade civil os arquitetos políticos as medidas que as sociedades devem tomar o que você acha desse envolvimento da sociedade acadêmica acho que é isso aí pode estar vou tentar fazer um combo aqui começando pela provocação super topo bater no Bolsonaro não vou julgar não vou lá não mas eu vou compartilhar nas minhas redes salvo fazer uma saudação a militância do PCO que faz um trabalho belíssimo nesse sentido por favor pesquise mas brincadeiras à parte a gente nem consegue trabalhar nessa vibração da violência a gente enxerga outro mundo mas sem dúvida alguma eu acho que qualquer modificação na agenda urbana e na governança pública eu já falei aqui de gancho da defesa do Estado então vocês sabem que eu sou uma preta acadêmica que curte o debate democrático da governança democrática então eu quero que todo mundo participe nesse lugar de que todo mundo pode participar todo mundo tem o teto porque o Bolsonaro ele acirra e aumenta o tom construindo o que a gente chama de ultrafascismo protofascismo sei lá o que os teóricos de história vão rebolar para falar sobre esse período da história do Brasil porque o fascismo se a gente se a gente entende eu entendo o questionamento dos historiadores nesse sentido como o fascismo é a negação completa de direitos e a gente vem fazendo uma discussão da defesa dos direitos que ainda existem então necessariamente a gente não está ainda no momento fascista mas estamos num momento talvez pré-fascista ou de pré-fascismo então a gente tem que ter cuidado quando a gente usa esse termo mas sem dúvida alguma o Bolsonaro é o sujeito que eleva o tom da negação dos nossos direitos mais fundamentais nesse debate também eu acho que é inviável com esse cara e nesse contexto brasileiro a gente querer achar que o Estado e que essa governança que está aí vai topar uma agenda de bem-estar social mínima que seja então eu não vejo como viabilidade para os urbanistas para os arquitetos lidarem com o diálogo um sujeito que nega a gente ele nega o debate da cidade ele nega o bem-viver da cidade então é central para todos nós nesse contexto garantir uma agenda de assistência de gerenciamento de crise de manifestação pública de repúdio de indignação completa de denúncia acho que o trabalho do acadêmico o trabalho do estudante universitário que está nesse debate é coletar dados é fazer cartas é fazer planejamento e contingenciamento do COVID é construir e ajudar a construir planos estratégicos de retomada e centralmente no pós-pandemia que acho que o 2021 inteiro é um momento ainda de muita crise eu acho que a gente nós somos a categoria profissional que mais podemos refletir com fôlego sobre isso do ponto de vista da materialidade né do que isso significa como é que as pessoas devem se locomover como é que as pessoas vão quais são os protocolos de biossegurança que as pessoas tem que ter na cidade poxa se vocês passarem super top da gente fazer passar pro e-mail pro e-mail do professor Antônio a série de planos e protocolos que o mundo fez né as cartilhas que as cidades fizeram e os urbanistas foram fundamentais nessa discussão na minha opinião a cartilha mais interessante as duas cartilhas mais interessantes são de Berlim que tem uma discussão muito aprofundada sobre mobilidade transporte público tem álcool em gel tem dispensas de álcool em gel do lado de fora dos ônibus todos a pessoa antes de entrar no ônibus tem um dispensas de álcool em gel tem o debate do espaço urbano que pra mim é a grande referência Copenhagen e Barcelona Barcelona inclusive entrando pesada com a agenda dos aplicativos dos trabalhadores de aplicativo eu acho que vale a pena localmente os arquitetos urbanistas beberem dessas diferenças pra promover o debate nos seus municípios nas suas cidades mas sem dúvida alguma eu acho que isso é uma agenda de enfrentamento e mitigação de danos o que vocês me provocaram é Tainá como é que a gente replica Paraisópolis e como é que a gente faz uma incidência local de governança popular derrubando Bolsonaro não tem nenhum outro jeito coloquem na cabeça de vocês e tá bem derrubou Bolsonaro como eu estabeleço uma agenda urbana democrática urgente pulsante não é com a agenda liberal brasileira porque os liberais brasileiros são escravagistas escravocratas e preguiçosos a elite brasileira é a elite do atraso leiam esse livro do Jessé de Souza eles não querem lavar a própria louça eles matam os filhos dos seus funcionários são genocidas então não dá pra gente pactuar com a agenda liberal brasileira porque a agenda liberal brasileira nasceu fracassada nasceu descendada a gente precisa construir um novo projeto de país democrático popular com sujeitos em cidades que partam do nosso lado com o nosso discurso com a nossa reflexão de cidade minha opinião depois a gente acumula para os próximos encontros claro a Dani Bogado perguntou o ecofeminismo seria uma alternativa para combate ao racismo Dani você tá coberta de razão eu gosto muito do ecofeminismo pra quem não tá muito pegado e muito alinhado com a discussão do ecofeminismo o partido socialista europeu PSOE que seria não é o PSOE brasileiro é uma espécie de se eu fosse construir o que é o PSOE na Europa ele seria um híbrido entre PCdoB e PT na queda do muro o partido comunista o então partido comunista europeu resolveu dar uma guinada para rediscutir a sua agenda de desenvolvimento e construir uma linha chamada ecofeminismo que estabelece como centralidade a discussão das mulheres porque era uma camada naquela época na queda do muro de crise de recessão que estavam mais desempregadas mais precarizadas e um retorno da agenda da garantia dos recursos naturais e tal então uma chuva de debate de cidades verdes e cidades resilientes acontecem a partir da discussão pós queda do muro ah mas por que que a gente não teve isso no Brasil porque a nossa esquerda pegou uma linha socialista tradicional que para em 17 né que nasce em 17 então assim a gente não deu a virada de chave e aí a gente repete a agenda de uma forma que eu acho muito maluca de desenvolvimento inclusive da própria ditadura né que bebeu claro do jeturismo mas que construiu muito essa linha fascista italiana das grandes obras do homem bom do homem trabalhador com direitos trabalhistas enfim tem um um debate de folha eu adoro teoria e história da arquitetura a gente combina uma volta aqui pra gente falar disso mas sem dúvida alguma o ecofeminismo ele se estabelece muito interessante porque é uma realidade que pega muito brasileiro né se a gente pegar a maioria dos desempregados e pegar a maioria dos chefes de família elas são mulheres então e prioritariamente mulheres negras eu acho que seria um debate importante da gente desenhar o nosso novo ciclo aqui já que a gente está radicalizando o costume novo vão pensar em outra base de esquerda via ecofeminismo é super top você acredita que o covid pode de fato transformar futuros arquitetos entendem como função social do seu serviço ai Fernanda Gomes eu assim espero né porque no século 20 os arquitetos urbanistas eles fizeram um acordo com as elites porque vamos combinar filho das elites eles eram né a grande ampliação dos cursos de arquitetura se deu a partir dos anos 80 com a ampliação das escolas com algumas escolas técnicas virando universidades federais eu venho de uma universidade que veio da engenharia com uma pegada diferente que é a federal fluminense né que é enfim tem todas as contratações ah Vinicim que tem nossa é de que ano eu entrei em 98 eu sou mais velha que você você foi meu calor você é de qual turma lá eu me formei em 2008 ué não não eu entrei eu formei não eu acho que eu sou seu veterano eu entrei em 2,98 98 eu entrei eu saí no segundo saí mais de 2005 eu tava 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 a gente se encontrou por lá a gente se encontrou mas no final no final a gente foi lá pra assistir aula trabalhando pra caramba então claro no final a gente não vive a UF né mas mas sem dúvida alguma desde a década de 80 pra cá a gente conseguiu popularizar capilarizar arquitetura e isso tem o resultado eu acho que a gente fala muito mais de arquitetura social do que se falava nos anos 80 nos anos 70 eu acho que a gente fala muito mais de favela do que se falou nos anos 60 70 mas mesmo assim a gente tem um repertório muito envelhecido dessa discussão né eu acho que essa juventude tem uma tarefa importantíssima de renovar o repertório da arquitetura que mais cidades como Maricá e Nitoró são privilegiadas economicamente que alternativas também responde a saúde por causa do seu horário né tá exatamente tá tem no combate ao covid enfrentamento dos problemas urbanos tem dois pontos né no enfrentamento ao covid sem dúvida alguma se a gente tivesse um governo federal a gente teria financiamento federal né subsídio a fundo perdido para os municípios e isso inclusive ainda é fruto de disputa dos recursos federais para os municípios não vamos esquecer o papel importante que o governo federal tem não Aline acho importante a gente continuar pautando a outra coisa é que a agenda municipal e aí eu acho que a gente tem é papo para uma outra live porque eu sou municipalista eu sou super a favor do pacto federativo mas sendo municipalista eu entendo a necessidade dos municípios serem autossuficientes então o debate de fundo econômico que eu gosto muito de tratar eu acho que a gente um usa mal os nossos recursos urbanísticos a gente devia estar fazendo autorganarosa majorlínia urbana direito de preempção toda a sorte né de arcabouço de instrumental jurídico e urbanístico que a gente tem à disposição para fazer girar a roda econômica dos municípios e acho que tem um outro fôlego e aí eu juro que eu volto Antônio para a gente discutir nesse debate das folhas e dos centros municipais que a gente precisa assumir o desenho dos potenciais urbanos das cidades né algumas cidades do sul do país fazem muito bem esse papel e há um tempo atrás o Bolsonaro não sei se vocês lembram disso queriam mudar a indicação queria diminuir o número dos municípios alegando que o custo dos municípios era muito alto né nessa discussão de estado mínimo que ele queria estabelecer e aí eu enfrentei uma chave que é um artigo que eu vou requentar publicar prometo para vocês que eu fiz quando eu fiz a especialização lá no IPU que é esse debate da guinada de chave dos municípios da década de 80 da Itália e aí a Itália faz o seguinte a Itália é uma série de cidades né micro cidades micro pequenininhas a Itália é uma bota uma botinha que é praticamente um queijo suíço cheio de micro municípios e micro regiões com uma identidade cultural muito específica o queijo que eu produzo na Borgonha é o melhor queijo do mundo inteiro e eles disputam entre si o que eu acho que a gente tem que fazer a gente tem que avaliar potenciais produtivos investir nesses potenciais produtivos e investir no município eu vejo que no sul a gente tem por exemplo uma indústria de sapatos no sul em vários micro municípios ali que geram renda para municípios inteiros e se sustentam muito bem e tem uma qualidade de vinho de vida ótima e fabricam um vinho ótimo eu acho que se a gente girar a chave e não querer pautar os nossos pequenos municípios por uma agenda dos grandes centros que é que foi uma tendência do planejamento dos anos 70 né dos planos diretores de livro que é muito esse contexto que a que a Hermínia Maricato fala a gente ganha uma oportunidade de dizer que o sudestino está errado o munícipe né o intelectual urbano do sudeste está equivocado quando pensa em todos os municípios do Epoca e Ochuí do Brasil como como micro unidade lidar com a realidade de São Paulo Rio os municípios do país não precisam ter a régua dos grandes centros urbanos para serem desenvolvidos para terem uma agenda de bem viver e aí a gente tem uma virada de chave maravilhosa eu vou encerrar aqui a minha fala no pós-pandemia que é eu tenho certeza que a solução para a crise do capitalismo para a crise dos grandes centros para a crise do bem viver para a crise hídrica para a crise de sustentabilidade ambiental que a gente vive está no pequeno e médio município a gente tem que aprender a utilizar os potenciais das nossas regiões metropolitanas dos nossos pequenos municípios não achar que a única solução é fazer município turístico e ponto eu topo pensar uma agenda de bem viver para os nossos municípios no interior do país eu acho que é central eles precisam de muito menos coisa muito menos suporte do que resolver São Paulo e Rio de Janeiro que não tem dinheiro que dê conta agora resolver Santa Maria Madalena resolver por siúncula resolver Conde que é uma cidade modelo fantástica que eu vou uma vez por ano porque é maravilhosa demais tem uma super gestão sustentada no interior da Paraíba eu topo eu acho que essa é a virada de chave que o Brasil tem que dar talvez mais interior menos capital periférica do capitalismo tá bom queridos beijo deixa eu só falar com você rapidinho você tem twitter instagram facebook sinal de fumaça como é que é tem tudo tem tudo vocês vão seguir tá aí na casa comigo esse querido maravilhoso esse daí é meu contemporâneo eu acho que eu sou veterana dele sim mas ele também é da UF ele também é da UF tem uma galera boa na UF olha Tainá eu te agradeço tem uma galera boa tem uma galera boa eu acho que a virada de chave a virada de chave é importante eu tenho super participação nas redes sociais meu papel na verdade não é da aula de arquitetura e urbanismo não meu papel é ser influencer da arquitetura eu tenho todas as redes até tiktok arroba tainadipaulerj botem todas as redes sociais por favor me caçem eu tenho muito conteúdo principalmente no instagram pro pessoal que me segue lá no que se refere a debate de cidade com vídeo referência trocamos muito inclusive eu tô no meio de uma ocupação do perfil no instagram da Marcia Tiburi acompanhe acabei de falar de afrofuturismo foi super bacana muito bom ó pra não te enrolar mais eu te agradeço muito em nome aqui do centro acadêmico Regina Aquino do curso a coordenação do curso de arquitetura e urbanismo que proporcionaram esse convite pra você e a gente agradece a sua disponibilidade a favor de falar que você tá com sua filha e você arrumou um tempinho pra vir falar com a gente tal essa promessa sua de voltar e a gente vai cobrar no devido tempo pra gente poder fazer novos detalhes a gente não esquece a gente anota aqui eu acho que assim eu volto sempre acho que isso é importante demais a gente construir esse debate e essas pontes porque a gente às vezes tá lá em campos o Norte Fluminense a gente tá com os alunos com a cabeça fervilhando e é muito importante a gente construir isso essa iniciativa e o papo com você é super agradável você vê que rapidinho passou já tem quase duas horas de live foi no instante passa passa muito rápido não mas eu falo pra caramba também foi muito bom só nos últimos avisos aqui rapidamente lista de presença tá ali terça-feira tem live da Milena Miranda e da Liz Medeiros com mediação da Paola entre currículo e portfólio processo estágio quinta-feira live da arquiteta Lisandra Stephanie com a mediação dos anjos dos undercorpos femininos do espaço urbano Tainá muito obrigado novamente espero que a gente esteja de volta esse pessoal da UF que é bom hoje eu vi uma live da Regina Benenstein deve ter sido sua professora também junto com a Hermínia Maricá foi foi meu primeiro estágio muito bom maravilhosa sensacional mas tá bom tá bom queridos abraço boa noite a todos e todas um beijo Zander beijo nosso Lombardi ficou aí até o final também é o bastidor e agradeço a todos aí peraí um beijo tchau tchau